Olá a todos, meu nome é José Eduardo Santos, sou professor no departamento de zootecnia da Universidade da Flórida e nos próximos 35 minutos nós vamos falar um pouco sobre a eficiência alimentar. Eu quero reconhecer aqui a minha colaboradora Mariana Neyme Marinho, aluna de doutorado, que completou parte dos estudos que eu vou apresentar para vocês. Bem, se a gente olhar um pouco a indústria americana, a evolução da produção de leite, aqui eu tenho a produção por vaca por lactação em libras, então isso daqui seria equivalente a 10 mil quilos e aqui eu tenho o ano de nascimento desse animal. Se nós olharmos, ou o ano que foi avaliada a produção por vaca, me desculpe. Se nós olharmos o que aconteceu, houve um aumento linear na produção de leite por vaca ao longo das últimas cinco ou seis ou sete décadas, desde que o componente de melhoramento genético foi incorporado na seleção de animais, obviamente com ênfase em aumento de produção. E com esse aumento de produção de leite, automaticamente nós melhoramos a conversão alimentar, o que nós chamamos de eficiência alimentar. Porque animais mais produtivos, de maneira geral, eles são também mais eficientes do ponto de vista de utilização de nutrientes. Vocês verão o porquê disso nos próximos slides. Se nós olharmos a vaca que nasceu na década de 60, aqui na indústria americana, esse animal produzia 4.500 quilos por lactação. Era uma vaca menor, seu fenótipo era um pouco distinto, era uma vaca que tinha uma condição corporal mais avantajada do que a vaca de hoje. Por exemplo, essa vaca que nasceu em 2018. Esse animal que nasceu em 2018 tem uma produção esperada de 11.500 quilos por lactação, ou seja, um aumento substancial de 7.000 quilos de leite ao longo dessas seis décadas. Por que isso aconteceu? Porque nós implementamos melhoramento genético, nós coletamos informação fenotípica, fizemos provas de touro e esse material genético foi disseminado através principalmente do uso de inseminação artificial. Além disso, nós melhoramos a parte nutricional e de saúde dos animais. E por último, nós melhoramos as condições de ambiente e conforto dessa vaca. Então, a combinação desses vários fatores fez com que esse animal da década de 60 aumentasse a sua produção em 7.000 quilos ou em quase três vezes agora na década de 2000 ou nos anos de 2018 a 2020. Ao mesmo tempo, essa vaca se tornou maior e ela tem que consumir mais alimento. Isso tem implicações para o uso de nutrientes, assim como para a mantença desse animal. Então, se nós olharmos esse aspecto de eficiência alimentar ao longo dos anos, vamos ver essa figura aqui que foi montada por um grupo da Universidade de Cornell. Esse animal aqui que produzia somente 7 quilos de leite, de toda a sua necessidade de ar em termos de calorias, 70% era utilizada para a sua mantença e apenas 30% utilizada para aspectos produtivos, para a produção de leite. Se nós olharmos agora esse animal produzindo 30 quilos de leite ou próximo a 30 quilos de leite, ou seja, simplesmente um aumento de produção de leite ao longo dos anos, fez com que essa vaca agora utilize um terço das necessidades calóricas diárias para a sua mantença e dois terços agora para a produção. Ou seja, ao longo dos anos, com o aumento de produção, nós causamos uma diluição da mantença desse animal, fazendo com que mais nutrientes sejam utilizados para a produção. E com isso, a eficiência do uso de nutrientes aumenta, porque agora eu tenho mais calorias ou mais nutrientes sendo utilizados para síntese de leite, por exemplo. Ao mesmo tempo, essa vaca ficou maior e com isso ela se tornou mais pesada. Se nós olharmos aqui, o ano zero representa o ano de 1970, o ano 40 seria 2010. Nós vemos que há um aumento linear no peso da vaca, nesse caso da vaca holandesa, ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, esse animal também consumiu mais alimento. O animal de hoje come mais do que o animal de 40 anos atrás. E com isso, a digestibilidade predita diminui. Por quê? Porque para que esse animal consuma mais matéria seca, por exemplo, um aumento de 15 para 25 quilos de matéria seca diária, a taxa de passagem desse alimento pelo trato gastrointestinal, principalmente pelo rumen, tem que ser mais rápida. E com isso, a menor retenção dos alimentos dentro do rumen para que eles sejam digeridos. Com isso, a oportunidade de digestão acaba caindo. Ao mesmo tempo, nós aprendemos que a necessidade de mantença desses animais aumentou. Não só essa vaca ficou mais pesada, o que vai mudar o seu peso metabólico, mas também a necessidade por quilo de peso metabólico, hoje, ela é um pouco maior. Talvez seja porque agora nós estamos levando em consideração outros fatores, como o risco de doença, que aumenta a mantença, atividade física desse animal, que aumenta a mantença, ou talvez, com os cálculos que foram feitos, esse animal, de fato, ele é menos eficiente e nós subestimamos isso no passado. Então, vamos dar uma olhada nessa vaca do ponto de vista do que acontece no trato gastrointestinal ao longo do período que ela consome alimento. Então, nós temos aqui o retículo, o rumen, e aqui nós temos o abomaso desse animal. Conforme esse animal se alimenta, o rumen se enche. E uma vez que esse rumen esteja próximo do cheio, do ponto de vista de capacidade física, esse animal para de consumir alimento. Esse alimento tem que ser digerido localmente ou, então, passar para os próximos compartimentos para que possa haver oportunidade para mais consumo de matéria seca. Mas, conforme a vaca aumenta o consumo, a única maneira que ela tem de consumir mais alimento, consumir, vamos dizer, passar dos 15 para 25 quilos, é aumentando a taxa de passagem. Com isso, o período que esse alimento é retido no rumen acaba diminuindo. E, com isso, a digestibilidade cai. O segundo ponto foi aquilo que eu mencionei para vocês, da mantença. Então, vamos utilizar o valor que até então era utilizado com o NRC de 2001, de 80 quilocalorias por quilo de peso metabólico. Então, esse animal que pesava 700 quilos de peso vivo, precisaria de cerca de 11 megacalorias de energia líquida para latação por dia, para sua mantença. Para uma dieta típica, isso representaria cerca de 6,5 quilogramas de matéria seca, só para ela se manter sem alocar nada de nutrientes para a produção de leite. Com os valores atuais, recentes, do novo NRC de 2021, essa mesma vaca de 700 quilos agora precisa de quase 14 megacalorias por dia, ou 13,6. Esse é o equivalente a 8,1 quilogramas de matéria seca por dia para sua mantença, ou seja, 1,5 quilo a mais que está sendo estimado como sua necessidade de mantença. Obviamente, conforme a necessidade de mantença aumenta, menos dos nutrientes consumidos podem ser utilizados para a produção. Então, vamos olhar um pouquinho esse diagrama de como os nutrientes são utilizados do ponto de vista de partição do componente energético. Então, aqui nós temos a energia bruta do alimento, aquela que nós conseguimos mensurar usando uma bomba calorimétrica. Uma vez esse alimento digerido, absorvido e pronto para ser utilizado pelos tecidos, nós teríamos aquilo que nós chamamos de energia líquida do alimento. E a diferença entre eles vai estar na digestão, na energia perdida nas fezes, na energia que foi perdida na forma de gases, que não são utilizados pelo animal. Um exemplo seria o gás metano, ou então talvez CO2, se houver combustão total do alimento dentro do trato gastrointestinal. Então, perdas de materiais orgânicos na urina, o calor durante o processo de digestão, que é gerado durante o processo de digestão, que seria no caso da oxidação completa do material. E o calor gerado durante a metabolização do nutriente, aquilo que nós chamamos de incremento calórico. Certo? Então, tudo aqui vai acabar fazer com que aquela energia contida de nutrientes seja perdida ao longo do tempo e não utilizada para aspectos produtivos. Uma vez na forma de energia líquida, essa energia líquida pode ser direcionada para a mantença do animal ou então ser captada na forma de tecido, seja ele leite ou então tecido corpóreo. E o que nós queremos fazer é aumentar a proporção da energia contida no alimento que é direcionada para ser captada na forma de tecido. E nós também queremos aumentar a conversão da energia bruta e energia líquida. Como nós fazemos isso? Em teoria, nós fizemos isso diluindo a mantença do animal, selecionando para animais mais produtivos, mas nós também aumentamos a mantença ao longo dos anos porque nós criamos uma vaca maior. Mas simplesmente por aumentar a produção, mais daquela energia líquida consumida é direcionada para a síntese de tecidos. O segundo opção seria aumentar a conversão de energia bruta para a energia líquida. É aquilo que nós chamamos de manipular o consumo residual. O consumo alimentar residual em português seria o CAR que nós utilizamos. Na sigla inglesa é o RFI. Bem, como nós medimos eficiência alimentar de maneira geral? Há duas maneiras principais. Aquilo que nós usamos na fazenda, que é de bom uso, mas tem seus problemas, que seria a eficiência alimentar bruta. Que nada mais é que a produção de leite corrigido para a energia por quilo de matéria seca consumida. Qual é o problema dessa medida? É que ela não leva em consideração as mudanças em energia corpórea, ou seja, quantos quilos de peso o animal ganhou ou perdeu ao longo do tempo. De maneira geral, no início de lactação, a eficiência alimentar é muito mais alta porque o animal perde peso. Ou seja, você acaba inflando os valores de conversão alimentar. Sendo que do meio para o fim de lactação, você acaba reduzindo os valores porque o animal agora ganha peso. E esse processo de eficiência alimentar bruta, ele depende da diluição da mantença. Existe uma segunda maneira, ou existem várias maneiras, mas existe uma segunda maneira importante de calcular a eficiência alimentar, que é o consumo alimentar residual. E esse consumo alimentar residual nada mais é que o desvio da ingestão esperada, que é sendo a digestão, desculpa, o consumo de matéria seca observado em relação ao consumo de matéria seca predita. É o desvio entre eles, ou seja, a diferença. Um animal é esperado consumir X quilos de matéria seca, mas quando nós observamos aquele animal, ele comeu menos ou mais. Se ele comeu menos, ele é um animal mais eficiente. Ele tem um consumo alimentar residual negativo. Se ele comeu mais, ele é um animal menos eficiente ou ineficiente, no caso dessa população. Como é medido o consumo, como é estimado o consumo esperado? Isso é baseado na síntese de energia no leite, na necessidade de mantença desse animal, no acréscimo ou na perda de tecido corpóreo, e é feito um ajuste para o grupo de animais que nós estamos trabalhando. Vamos imaginar que seja o estudo que gerou esses dados, ou então o tratamento que gerou esses dados, ou então a fazenda que originou essa informação. Então, por definição, o consumo alimentar residual, você espera que ele seja independente das variáveis que foram utilizadas para a sua predição. E com isso, nós esperamos que tanto a síntese de leite, a mantença desse animal e a perda ou ganho de peso não mudem entre animais mais ou menos eficientes. E eu vou mostrar um pouco dessa informação para vocês. Então, vamos falar um pouco de fatores que afetam a eficiência alimentar. E eu vou focar em três componentes, que eu acho que são os mais importantes. Há muitos deles que podem afetar a eficiência alimentar, mas eu vou focar nesses três aqui devido ao tempo. Primeiro é prevenir doenças, porque doença é catabólica. E toda vez que o animal apresenta doença, nutrientes são utilizados para combater o processo patológico e, com isso, a mantença do animal aumenta. O segundo aspecto seria a formulação de dietas. E existem inúmeros exemplos que eu poderia utilizar para falar sobre eficiência alimentar, a qualidade de forragem, processamento de grãos, suprir as necessidades de proteína metabolizável, formular para aminoácidos. Eu vou focar num exemplo que é bastante sólido, que é a utilização de suplementação com ácidos graxos na dieta. E, por último, eu vou focar em alterar a habilidade intrínseca do animal para utilizar nutrientes. Isso daqui é a figura que foi apresentada numa revisão pelo pesquisador Alex Park, da Espanha, no qual ele calculou a energia, ou ele extraiu de artigos publicados, a energia secretada no leite, dos tratamentos que foram utilizados naqueles artigos, nesses 51 experimentos, e a energia consumida através da dieta, mais ou menos a energia necessária para a mudança de peso. Ou seja, essa daqui seria a energia consumida acima da mantença do animal, em termos de energia líquida para a lactação. E a expectativa é que os valores caiam nessa linha aqui, que essa regressão seja linear e seja uma eficiência de um para um. Porque uma vez que eu levei em consideração a necessidade de mantença do animal e a mudança de peso corpóreo, o restante da energia consumida deveria ser utilizada para a síntese de leite, porque é a energia líquida que pode ser transferida como nutrientes para ser captada como energia no leite. Então, do ponto de vista teórico, essa linha, esses pontos, essa relação deveria ser assim, um para um. Mas o que ele observou é que conforme a ingestão de energia aumentou, ou seja, conforme a ingestão de matéria seca aumenta, a eficiência de uso cai. Ou seja, a resposta observada, ela reduziu conforme a ingestão calórica do animal, no caso dos tratamentos que foram utilizados aqui, aumentou. Ou seja, animais que simplesmente produzem mais, eles são mais eficientes, mas o aumento em eficiência alimentar começa a reduzir, porque essa linha agora não segue essa relação de um para um. Ou seja, simplesmente nós selecionarmos por vacas mais produtivas ao longo do ano, eventualmente nós vamos perder essa capacidade de diluir a necessidade de mantença e captar mais eficiência alimentar simplesmente por aumentar a produção. Nós temos que olhar por outros ângulos. Bem, o segundo, o primeiro exemplo que eu falei para vocês seria aquilo que pode afetar a mantença do animal, como por exemplo, doença. Então, vamos olhar esses dados aqui, onde esses pesquisadores da Universidade Estadual de Oklahoma induziram doença em bovinos de corte. Então, eles tinham quatro tratamentos. Antes eu vou mostrar a combinação do que foi feito, que foram grupos controle, onde o animal recebeu uma infusão intratraqueal com salina estéreo para não causar processo inflamatório, ou então ele recebeu uma infusão intratraqueal com uma solução contendo menheim hemolítica para induzir um processo inflamatório respiratório. Esses animais eram multicateterizados, eles tinham catéteres colocados na veia hepática, na veia porta, na artéria mesentérica e na veia mesentérica. E através da infusão de um marcador, eles foram capazes de medir o fluxo sanguíneo passando pelo sistema drenado pela veia porta ou por todo o sistema esplânico do trato gastrointestinal. E daí eles mediam a concentração de nutrientes nos vasos que chegam e nos vasos sanguíneos que saem e, por diferença, vendo arterial, eles calculavam ou a síntese ou a extração de nutrientes pelo tecido. Esses animais tinham esses catéteres, são expostos através da região dorsal e amostras de sangue são coletadas continuamente. Bem, eu quero fazer com isso um paralelo entre esse animal que tem doença respiratória, que é comum em gado de corte, com esse animal aqui que tem doença inflamatória, mas agora não respiratória, mas bastante comum, aquela doença que afeta o trato reprodutivo, como a metrite no período pós-parto, que tem todas as sintomatologias, inflamatologia, ponto de vista de resposta sistêmica, muito similar a esse animal que tem doença respiratória. A vaca tem depressão, ela consome menos alimento, ela tem aumento de resposta de fase aguda, enfim, todas aquelas características de um processo inflamatório sistêmico. Então, o que aconteceu no estudo da Universidade Estadual de Oklahoma? Eles me diram uma série de respostas, eu vou mostrar uma delas para vocês aqui, que é o fluxo hepático de aminoácidos. As barrinhas azuis são os animais no grupo controle, que recebeu solução salina. As barrinhas vermelhas são os animais no grupo que foi desafiado com aquela menhaima hemolítica, para induzir um processo respiratório. No eixo Y aqui, eu tenho o fluxo de aminoácidos em milimões. Na primeira coluna de barras, eu tenho os aminoácidos essenciais. Na segunda, eu tenho os não essenciais. E depois, a combinação dos dois. Esses são aqueles que o tecido é incapaz de produzir. Ou seja, nem nenhuma surpresa que o valor aqui é abaixo de zero. Ou seja, o tecido hepático consumiu mais do que secretou. Os nutrientes que estão vindo através da artéria hepática e da veia porta, Neste caso, os aminoácidos essenciais, eles chegam em maior quantidade do que eles saem pela veia hepática. E o mesmo aconteceu com o grupo desafiado, mas o valor negativo é maior. Se nós olharmos agora os não essenciais, aqueles que podem ser sintetizados pelo tecido hepático, Neste caso, aqui agora o valor é positivo, como esperado. Mas no caso dos não essenciais, para os animais desafiados, continuou sendo negativo. Quando nós olhamos a combinação dos dois, que seria o total, Nós vemos que para os animais sem resposta inflamatória, Eles têm um fluxo de aminoácidos hepático positivo. Mas para os animais com resposta inflamatória induzida, Eles têm um fluxo hepático negativo. Se nós olharmos essa diferença, fizermos um cálculo rápido, Ao longo de 24 horas, isso daqui são valores por hora, E depois nós calcularmos em termos de gramas, Utilizando o peso molecular médio dos 20 aminoácidos que são utilizados para a síntese proteica, Essa diferença aqui de 380 gramas, É o equivalente à quantidade de proteína que está presente em 8 quilos de leite. Se nós utilizarmos a eficiência média de captação de aminoácidos para a síntese de leite. Ou seja, doença não só reduz a ingestão de matéria seca, que compromete a produção, Mas doença também altera a partição de nutrientes, E agora, menos daquilo que é absorvido, acaba sendo utilizado para aspectos produtivos. E com isso, a mantença da vaca aumenta e a eficiência alimentar caro. Bem, o segundo aspecto que eu falei para vocês seria através da formulação de dietas. E o exemplo que eu vou usar é com suplementação com ácidos graxos, Que é, no caso aqui, uma meta-análise do grupo da Universidade Estadual de Michigan, Onde eles avaliaram o que acontece com aspectos produtivos Quando a vaca recebe sabões de cálcio de óleo de palma. E nesse caso, a concentração de ácidos graxos nos tratamentos controle Era de 3,45 e subiu para 5,02 quando o sabão de cálcio foi suplementado. Isso aqui é uma meta-análise, então tem uma compilação de dados De inúmeras publicações e inúmeros tratamentos. E aqui está um pouco o que foi observado finalmente. Com a suplementação com sabão de cálcio, ou suplementação com ácidos graxos, A ingestão de matéria seca caiu, cerca de 600 gramas por dia. A produção de leite aumentou 1,6 kg por dia. De leite corrigido para energia aumentou cerca de 1,2 kg por dia. As vacas não tiveram nenhuma diferença em mudança de peso corpóreo, Ou seja, elas comeram menos, produziram mais e não mudou as mudanças de peso corpóreo. E com isso, a eficiência alimentar, Leite corrigido para energia por kg de matéria seca, Aumentou em cerca de 80 gramas por dia. Ou seja, aqui está um exemplo onde manipular a dieta aumenta a eficiência alimentar, Ou a eficiência de produção de leite corrigido para energia por kg de matéria seca consumido, Sem afetar peso corpóreo das vacas. Bem, por último, eu vou gastar agora um pouco de tempo, Os próximos 15 minutos, falando de consumo residual, E das associações de consumo residual com aspectos de saúde e reprodução. Bem, consumo alimentar residual é uma das medidas de conversão alimentar. A vantagem é que ele é ajustado para outros fatores, Como a energia produzida em leite, A energia necessária para a mantença, A energia que foi adicionada ou então perdida, Através do ganho de peso ou da perda de peso, E isso é feito um ajuste para o grupo de animais onde isso foi medido. Então vamos olhar esses dados aqui da Mariana, Onde nós avaliamos consumo residual. Aqui está em libras de matéria seca por dia, Então nós teremos que dividir por 2,2 para transformar isso em kg. Aqui eu tenho o consumo observado, Aquilo que nós medimos ao longo das primeiras 15 semanas de lactação, E aqui eu tenho o consumo predito, Aquilo que nós predizemos utilizando essas características aqui, Observadas pelos animais. Então toda vez que esse ponto, essa vaca, cai abaixo da linha, Esse seria um animal que consome menos do que o predito. Então vamos olhar esse animal aqui, esse extremo aqui. Esse animal era esperado consumir cerca de 49 ou 50 libras de matéria seca. Seria mais ou menos 22,5 quilos, 23 quilos de matéria seca. Mas esse animal consumiu apenas 30 libras de matéria seca. Cerca de 13 quilos de matéria seca. Então é um animal que consumiu menos do que o esperado. Por outro lado, se nós olharmos esse animal aqui, Ele consumiu cerca de 56, 58 libras de matéria seca. Mais ou menos 24, 25 quilos. E era esperado consumir abaixo de 20 quilos de matéria seca. Um animal menos eficiente. Ou seja, acima da linha, menos eficientes. Abaixo da linha, mais eficientes. Então nós gostaríamos de ter animais que tenham consumo residual negativo. Eles são capazes de consumir alimento e produzir com menos recursos. Desde que isso não comprometa a sua saúde, reprodução e sobrevivência. Por que consumo alimentar residual? Obviamente porque a dieta representa o maior custo de produção numa fazenda. Mas também porque é possível selecionar para isso. Existe variação genética em consumo residual. O desvio padrão de PTA para consumo residual é cerca de 36 quilos por lactação. E ele é herdável. A herdabilidade é de 14%. Então aqui só para mostrar para vocês os touros que estão presentes hoje, disponíveis da raça holandesa. Eles têm PTA, que é a habilidade de transmissão predita para suas filhas, para a próxima geração, de consumo residual, que varia desde negativo 363 libras, cerca de 160 quilos negativo, até aí cerca de 170 quilos positivo. Ou seja, uma diferença de 330 entre o mais eficiente e o menos, em termos de predição para a próxima geração, do ponto de vista das filhas desses touros, de como elas vão desempenhar na sua lactação. Elas teriam animais que consumiriam menos alimento por lactação ou mais alimento por lactação. Bem, e essa herdabilidade aqui, ela é baixa ou ela é alta? Se nós olharmos os valores de herdabilidade, de quanto da variação fenotípica é explicada por variação genética, nós vemos que para a produção de leite o valor é 20, para a gordura é 20. Ou seja, ela é próxima, não é tão alta, mas ela é próxima de características que nós normalmente selecionamos. e muito mais alta do que aquelas características que nós queremos e estamos selecionando de saúde e reprodução. Ou seja, se nós enfatizarmos isso, eu espero que nós vamos, de fato, melhorar, porque se nós fomos capazes de melhorar fertilidade e saúde ao longo dos últimos anos, selecionando para essas características que têm herdabilidade baixa, nós devemos ser capazes de selecionar por consumo residual e obter os benefícios ao longo dos anos se nós incorporarmos essa característica nos programas de seleção genética. Então, vamos olhar essa vaca aqui de um dos experimentos da Mariana. Essa era uma vaca que, durante o experimento, que durou 20 semanas, ela produziu 48 quilos de leite corrigido para a energia, ela consumiu 21 quilos de matéria seca, mas ela era esperada a consumir, baseado nas características do experimento e do que foi observado, 24 quilos de matéria seca. Ou seja, esse é um animal que tem um consumo alimentar residual negativo, nesse caso, negativo de 3 quilos. Bem, obviamente, essa é uma vaca super eficiente. Se nós olharmos os custos, hoje, de matéria seca de uma dieta em lactação, aqui está ao redor de 32 centavos por quilo. Ou seja, essa vaca com consumo alimentar residual negativo de 3, ela economizaria cerca de quase um dólar por dia. Ao longo de sua lactação, isso representaria cerca de 320 dólares de economia para o produtor, comparando essa vaca com a vaca média que nós tínhamos naquele experimento em particular. Bem, nós somos capazes de detectar e identificar essas vacas superiores. Bem, nós vamos usar para isso o consumo alimentar residual. E alguma das perguntas que nós fizemos é, ele é repetitivo? Se nós medimos consumo alimentar residual no meio da lactação, ele também se repete no início da lactação? Ou seja, as vacas que são mais eficientes no meio de lactação também são mais eficientes no começo da lactação? E, obviamente, como o consumo residual, em termos de eficiência, nós estamos procurando animais que comam menos, automaticamente, os cálculos de balanço energético vão se mostrar menores. Então, algumas perguntas óbvias é, essas vacas que são mais eficientes, elas têm mais problemas de saúde? Porque elas comem menos. Ou elas têm pior reprodução? Então, essas foram as perguntas que nós quisermos responder com dois estudos recentes. Bem, a ideia era determinar associações fenotípicas entre consumo alimentar residual e aspectos de mobilização de tecido, desempenho produtivo, saúde, sobrevivência e reprodução durante a lactação. Então, no primeiro estudo, nós utilizamos dados de 400 vacas, onde nós tínhamos produção diária de leite, consumo alimentar diário, peso diário das vacas, composição do leite duas vezes por semana, gordura, proteína, lactose, etc., assim como condição corporal duas vezes por semana. E no segundo estudo, nós tínhamos exatamente as mesmas informações, mas com mais vacas, 850 vacas. A maneira como nós predizemos consumo alimentar foi com esta equação aqui, o consumo alimentar observado em função da quantidade de energia secretada no leite, o peso metabólico do animal, que é o peso corpóreo elevado a 0,75, a mudança de energia corpórea, que é uma associação entre mudança de peso associada à condição corporal da vaca, ou seja, se a vaca ganhou ou perdeu peso diariamente, e se esse peso perdido ou ganho era de uma vaca mais gorda, a concentração energética seria mais alta, se é de uma vaca mais magra, a concentração energética seria mais baixa. E daí ajustada para o grupo de animais. E daí nós calculamos o consumo alimentar residual como aquele consumo observado, menos o predito que foi predito baseado nessa equação aqui. É basicamente o resíduo da equação, aquele E que vocês veem ali. Bem, como foi feito o estudo, nós medimos características de saúde e incidência de doença nos primeiros 90 dias, nós tínhamos todos os aspectos produtivos nas primeiras 15 semanas de lactação, e por último nós avaliamos reprodução e sobrevivência nos primeiros 300 dias pós-parto das vacas. O que nós encontramos? Então aqui eu tenho o consumo alimentar residual de vacas em meio de lactação, e nós segregamos animais como aqueles do quartilho 1, os mais eficientes, e aqueles do quartilho 4, os 25% menos eficientes. Então aqui eu tenho cerca de quase 100 vacas por grupo. Se nós compararmos o Q1 contra o Q4, lembre-se, Q1, os mais eficientes em meio de lactação. E daí nós observamos as respostas no início de lactação. E de fato, animais mais eficientes em meio de lactação, eles comem menos no início de lactação. Uma diferença aqui de 2,4 quilos de matéria seca. Mas ao mesmo tempo, elas produziam a mesma quantidade de leite. Não houve diferença alguma entre produção dos mais eficientes relativo aos menos eficientes no início de lactação. Obviamente, por comer menos, o balanço energético era mais negativo. Mas olhem o que aconteceu com a mudança de peso corpóreo. Ela não diferiu entre os grupos. Ou seja, esses animais, apesar de consumirem menos, eles produziram a mesma quantidade de leite. O balanço energético calculado era mais negativo, mas isso não refletiu em maior perda de peso. Por quê? Provavelmente, esses animais são mais capazes de utilizar nutrientes originários da dieta. De fato, eles eram mais eficientes em incorporar o nitrogênio da dieta, ou a proteína da dieta, na forma de proteína no leite. E com isso, não houve mudança de condição corporal nesses animais durante aquela lactação. Bem, uma das perguntas que, obviamente, viria é houve diferença em aspectos de saúde e aspectos produtivos. Obviamente, as vacas que são mais eficientes, elas comem menos. E dá para perceber que elas comem menos durante todas as primeiras 15 semanas pós-parto, comparadas com as menos eficientes. Mas a produção de leite é exatamente a mesma. Como podemos ver, leite corrigido para energia, aqui, exatamente a mesma. Média de cerca de 39 quilos. Com isso, a conversão alimentar bruta foi melhor para as vacas mais eficientes, exatamente conforme esperado. E quando nós olhamos aspectos de saúde, nós não encontramos diferença alguma. Então, aqui nós vemos que o score linear de células somáticas não diferiu, o risco de retenção de placenta não diferiu, a incidência de metrite não diferiu, assim como mastite, deslocamento de abomaso, vacas diagnosticadas com problemas de manqueira, doença respiratória, ou então a sobrevivência até os 300 dias pós-parto. Nós não encontramos diferença estatística alguma entre os quartilhos mais eficientes e os menos eficientes. Bem, se lembra que eu comentei para vocês que conforme eu procuro animais com consumo alimentar residual negativo, balanço energético vai ser menor. E é exatamente isso que nós observamos aqui. Esse é o balanço energético nas primeiras cinco semanas pós-parto, de acordo com o consumo alimentar residual dessas 400 vacas, naquele estudo da Mariana. E nós vemos essa associação linear entre eles. Ou seja, animais mais eficientes têm um balanço energético no início da lactação mais negativo. Mas se nós olharmos aquilo que realmente é importante, aquilo que nós observamos, que é a mudança de tecido corpóreo, nesse caso estimada como mudança de energia corpórea, ela foi exatamente a mesma independente do consumo alimentar residual. Então isso mostra que, de fato, esses animais que são mais eficientes, têm um consumo alimentar residual negativo, eles são, ou eles têm a necessidade de manutença menor, ou eles são mais capazes de converter a energia do alimento em energia líquida para ser utilizada para a síntese de leite. Porque a mudança de energia corpórea não foi observada. Ela não diferiu, desculpa, entre o animal mais e o menos eficiente, apesar do balanço energético ser mais negativo. Bem, consumo alimentar residual no meio de lactação, ele é repetitivo, ou seja, a vaca mais eficiente no meio de lactação, ela também é mais eficiente no início de lactação? E a resposta é sim. Dá para ver que há uma associação linear, a correlação é positiva, e o R aqui, a correlação de Pearson, ela não é perfeita, mas ela é moderada, 43%, e a correlação de Spearman aqui é 32%. Ou seja, existe uma correlação fenotípica entre consumo alimentar residual no meio e no início de lactação. Ou seja, vacas mais eficientes, se eu avaliar isso no meio de lactação, elas também serão mais eficientes no começo de lactação, apesar de que há um reranqueamento dos animais. E o que aconteceu com a reprodução dessas vacas? Então, aqui nós temos aquelas 850 vacas, nós olhamos a proporção de vacas inseminadas, não diferiu, como nós podemos ver aqui, 98%, 99% das vacas receberam pelo menos uma inseminação. Nós olhamos a prenhês após a primeira inseminação, foram feitos vários diagnósticos, eu estou mostrando o resultado do diagnóstico no dia 74, 74% após a primeira inseminação. Com isso, eu já contabilizo todas as perdas de prenhês iniciais. E nós notamos que não houve diferença estatística na prenhês, a primeira inseminação, apesar de que os valores eram um pouco mais altos para as vacas mais eficientes do que para o grupo de vacas menos eficientes. Isso foi observado mais claramente na segunda inseminação, assim como em todas, quando nós olhamos todas as inseminações. Então, vamos comparar esse quartilho 1 com o quartilho 4. Para todas as inseminações que ocorreram naquela lactação, a prenhês por inseminação foi de 31,4% aqui, sendo que no grupo de animais menos eficientes, ela foi de somente 24,5%, ou seja, uma diferença de 7 pontos percentuais. Isso significa que para cada inseminação que ocorreu durante aquela lactação, de cada 100 vacas inseminadas, aqui eu obtinha quase 32 prenhês, 32 prenhês, e aqui eu obtinha somente 25 prenhês. Com isso, a proporção de vacas se tornou gestante nos primeiros 300 dias de lactação foi mais alta para os quartilhos de vacas mais eficientes comparado com o menos eficiente de todos. E quando nós olhamos a taxa de prenhês, aquilo que nós chamamos de taxa de prenhês a cada 21 dias, nós vemos que houve uma diferença de quase 5 pontos percentuais, ou seja, vacas menos eficientes do ponto de vista de utilização de nutrientes para a produção de leite, elas também foram menos eficientes do ponto de vista reprodutivo. Bem, fazendo um resumo de toda essa história, aquele quartilho, os quartilhos de vacas mais eficientes consumiram menos alimento e produziram exatamente a mesma quantidade de leite. aquele que era menos eficiente consumiu mais. Mas não só isso, elas também tiveram reprodução pior. Ou seja, essa é uma vaca muito mais cara para o produtor. E essa é a vaca que nós queremos reduzir a sua contribuição no rebanho e aumentar esse tipo de animal no rebanho. É possível selecionar para esse tipo de animal, para animais mais eficientes? E a resposta é sim. E é isso que está sendo feito em várias das indústrias. Por exemplo, na indústria americana, nós estamos criando uma população referência de vacas, medindo o consumo de matéria seca e oferecendo essa informação para os órgãos de melhoramento genético. O que eles fazem? Nós genotipamos esses animais e identificamos marcadores genômicos que explicam a variação em consumo residual alimentar dessas vacas. Daí pessoas que trabalham na área de genética identificam quais são esses marcadores que explicam a maior parte da variação de consumo alimentar residual para incorporar isso nos programas de seleção genômica. Isso é feito através de geração de equações de predição que levam em consideração a contribuição de cada um desses marcadores que explicam a variação em consumo alimentar residual. E, eventualmente, isso chega ao produtor através principalmente do catálogo de touros para selecionar animais com mais eficiência. Então, vamos olhar o exemplo da indústria americana. No nosso caso, a base de dados fenotípica para consumo alimentar residual ainda é pequena. São, hoje, cerca de 13 mil vacas. Mas a base de dados para composto corpóreo é muito maior. São milhões de animais no Departamento de Agricultura. E nós sabemos que vacas maiores têm uma necessidade de mantença mais alta. Então, parte do fenótipo que é hoje utilizado para eficiência alimentar, que se chama Feed Save, alimento economizado, ele incorpora duas características. Um é o consumo alimentar residual e o outro é o composto corpóreo. Então, vamos olhar essas três vacas aqui. Eu tenho aqui três animais. Uma vaca de 1.500 libras, uma segunda vaca maior, 1.570 libras, e uma terceira vaca menor, 1.430 libras. Quando nós calculamos esse composto corpóreo, nós temos esses valores aqui de zero, positivo e meio, negativo e meio. Ou seja, uma vaca maior, uma vaca menor. E esse composto corpóreo leva em consideração todas essas características aqui. de estatura, força, profundidade do corpo, etc. Aí nós temos aqui a produção de leite desses animais, 25.000 libras, um pouco acima de 11.000 quilos de leite na lactação. E o consumo alimentar esperado. Essa é uma vaca que era esperada consumir 18.000 libras, 18.300, 17.500, com base nas características que foram utilizadas para calcular o consumo alimentar. Essa é uma vaca menor, ela deve consumir menos porque a sua necessidade de manter essa é menor. E daí foi feito, foi avaliado o consumo observado. Essa vaca aqui, de fato, comeu os 18.000 libras naquela lactação, ou seja, os seus 8.000 quilos de matéria seca. Essa vaca aqui comeu um pouco a mais, 18.500, e essa vaca um pouco a menos. Quando foi calculado o consumo alimentar residual, essa vaca teve um valor positivo, essa vaca zero, e essa aqui negativo. Então, essa é uma vaca mais eficiente. Mas não só isso, essa é uma vaca menor. Então, do ponto de vista de alimento economizado, ela tem um valor mais alto. E no caso de Feed Save, do alimento economizado, o valor positivo é aquilo que nós queremos. Ele representa as libras de alimento economizado por lactação. Então, essa vaca aqui, ao longo de uma lactação, ela economizaria cerca de 190 quilos de matéria seca em relação à média da raça daquele momento. Sendo que essa vaca aqui, ela consumiria cerca de 190 quilos a mais do que aquele esperado ou que é a média da raça. Cerca de 430 libras. De onde vem esse 428? Vem dessa fórmula aqui, que está sendo aplicada, levando em consideração o consumo alimentar residual, negativo 200, e o composto corpóreo, que é negativo 1,5. E tem os pesos da equação que eu mostrei aqui anteriormente para vocês. Lembre-se que isso daqui está em libras, ou seja, eu tenho que dividir por 2,2 para calcular o valor em quilos. É seguro selecionar para consumo alimentar residual ou então para Feed Save, que é o que nós estamos selecionando hoje? Lembre-se que Feed Save, ou esse alimento economizado, ele tem um componente de composto corpóreo, ou seja, selecionar para ele vai resultar em um animal menor. E é estimado que nos próximos 10 anos na indústria americana, nós vamos reduzir o peso da vaca em cerca de 23 quilos, porque ele é parte do nosso índice, hoje como mérito líquido, mérito de queijo, ele faz parte do nosso índice composto para a seleção de animais. Mas lembrem-se que a correlação genética de tamanho de vaca e produção de leite, do ponto de vista genético, ela é negativa, ou seja, um animal que nós selecionamos para ser maior, ele é menos produtivo. Na média, se nós selecionarmos simplesmente por tamanho de vaca, nós vamos criar animais menos produtivos. Do ponto de vista fenotípico, agora, o que nós observamos, aumentar o tamanho da vaca através de melhor manejo, melhor alimentação, reduzir doença, criar aquela bezerra melhor, isso obviamente é positivo do ponto de vista produtivo. Mas selecionar animais do ponto de vista genético para serem maiores, isso não favorece a produção de leite, isso é importante. Então, eu acredito que essa seleção contra um animal maior, ela não vai implicar em comprometer produção de leite, pelo menos nos próximos 10 ou 20 anos. Daí nós vamos aprender com isso e tomar uma decisão mais correta, mais para frente, caso haja algum problema. Se nós olharmos agora a variação genética de alimento economizado, FeedSafe, no caso aqui, é a população de touros disponíveis hoje para uso e inseminação artificial, nós vemos que ela varia desde animais menos eficientes agora, lembre que FeedSafe, nós queremos valores positivos, esses são animais que as filhas iriam consumir mais alimento, do que a média da raça esperada e esses animais seriam aqueles que iriam economizar mais alimento. Dá para perceber que existe variabilidade, eu dizia o padrão aqui cerca de 180 libras nessa população aqui. Ou seja, nós queremos animais que tenham um valor de alimento economizado positivo. Bem, por último, apenas para resumir essa história toda, vamos olhar essa figura e entender um pouquinho de que animal nós estamos procurando. Então, aqui eu tenho o consumo alimentar observado, em matéria seca, quilos de matéria seca, e aqui eu tenho o predito. E aqui eu tenho essa linha de regressão que se fosse perfeita, o observado e o predito seria o mesmo. Mas há animais que estão acima da linha e animais que estão abaixo da linha. Os acima da linha são aqueles que consumiram mais do que aquilo que era predito. Os que estão abaixo da linha consumiram menos do que aquilo que era predito. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho aqui, nesse outro, segundo o eixo Y, a produção de leite observado. Nesse caso, leite corrigido para energia. Então, aqui eu tenho vacas acima de 40 quilos de leite corrigido para energia e abaixo de 40 quilos de leite corrigido para energia. 40 quilos por dia. Quais são os animais que nós almejamos? São esses daqui que estão neste quadrante. São as vacas que produzem bastante leite e elas comem menos do que o esperado, sem comprometer saúde e reprodução. Então, um pouco a ideia de consumo alimentar residual é continuar enfatizando produção de leite, gordura, proteína, mas, ao mesmo tempo, fazer isso com menos alimento. Bem, eu agradeço a atenção de vocês. eu gostaria também de agradecer todos os alunos que geraram os dados dos estudos que eu apresentei aqui para vocês com os estudos da Mariana, assim como também as agências fomentadoras e financiadoras de parte dos experimentos que nós fizemos para gerar essa informação. Bem, muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Obrigado.